E aí galera, tudo eu aqui. E galera, hoje eu tô ensinando aí a vocês a fazer uma paisagem aí. Como podem ver, eu já tô passando um preto bem fraquinho. Tipo, vem aqui, eu tô aprendendo ainda, mas tô aqui pra mostrar como é que eu tô fazendo. As paisagens que eu tô fazendo aí. Já tô passando um preto bem fraquinho aí. Podem ver que eu já terminei. Já tô passando um azul cobalto. Aí, ó. Desacelerei um pouco o vídeo já. Tô passando um azul cobalto aí. E tropa, tipo, eu vou usar aquele azul clarinho ali, mas me deu. Vocês vão ver logo, logo, motivo. Aí tropa, acabou que... Aí já terminei o azul. Tô quase terminei no azul. Desacelerei um pouco o vídeo. Vai ficar melhor. Aí já terminei o azul já. Essa parte aí. Ih, galera. Tipo, já vou. Podem ver, velho. Agora eu fui passar o azul claro. E olhando o que deu aí, ó. A ponta do azul claro quebrou. O Faber Castelman, meu azul claro e meu vermelho. Não presta. A ponta quebra toda hora. Então, aí eu peguei um lápis de cor da Atriz. Pra vocês não me mostraram, eu só usei esse lápis de cor da Atriz também. Fazer um azul... O azul claro... Um azul metálico da... Da Atriz. E um azul clarinho. Aí, ó. Azul metálico da Atriz. Já vou acelerar um pouco o vídeo. Aí, galera. Eu já tô terminando aí, ó. Tipo... Só me ensinei como tá ficando. Eu tava me levantando algumas vezes, velho. Pra conseguir ver. Porque eu fiz aí... Como deixar o flash ligado. Pra vocês conseguirem ver melhor. Aí já terminei aí com o Atriz. Agora eu vou usar o roxo. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. O roxo. Agora eu vou dar uma aceleradinha no vídeo. Aí, galera. Já tô passando o roxo aí por cima. Já tô passando o roxo aí por cima. Pra ficar uma cor melhor. Uma cor mais bonita. Tipo... E vocês vão ver o resultado final, mano. Ficou muito top. Pra quem tiver lápis de borracha, mano. Eu recomendo usar esse desenho. Vocês vão ver o que eu fiz. Lápis de borracha. Agora eu troco. Eu já passei o roxo aí por cima. Como vocês podem ver. Já passei o roxo aí por cima. Já tô utilizando o roxo ali embaixo. Um pouco. Entendeu? Eu vou deixar um pouquinho aí, ó. Até pintei um pouco o rabo daí. E agora, ó. Fazendo 100 movimentos circulares. Eu colorei aí. Eu passei o roxo. Aí, ó. Passei o roxo. E... Já vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Porque agora eu vou usar outra cor por cima. No caso, o azul escuro. O azul cobalto. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo. E... Agora... Galera, me desculpa mesmo pela narração. É que tá ruim aí. Tipo, eu não sei narrar direito. Tipo, aí eu já passei tropa. É... Galera. O azul cobalto. E já vou pegando aí, ó. O tris. O azul metálico da tris. Já vou passando aí por cima. E... Como podem ver, tropa. É, vai ficar bem... Bem... Bonita a cor. Tá ficando bem bonita a cor. E aí, galera. Tipo... Eu não sei narrar direito. Eu vou ler narrar. Mano, agora... Eu me esqueci de fazer uma marcação ali. Que era pra ter feito no começo. Mas não tinha feito. Então, eu acabei de fazer aí, ó. Ficou bem macinha aí. E... Agora já sei... Tô passando preto. Surpreendido de qualquer jeito aí. Que eu vou rubilar pro final. Então... Né? Não precisa. Não precisa fazer tanta coisa, né? Então, tropa. Galera. Ah, que ódio. Agora... Aí... Eu já tô passando o azul cobalto. E... Eu já tô terminando aí. Como podem ver. Galera. Já vi o que eu saí pra vocês deixarem. Deixar um like. E se inscrever no canal. Agora eu tô passando na atriz. Lápis de botar atriz. Tô dando uma recostadinha ali com preto. Ali em cima. Tipo... Eu deixei algumas partes aí, tropa. Galera. Mano, foi lá. Prova mesmo que eu já tô acostumado. É... Acostumei no azul de fight. Já tô passando o azul cobalto aí de novo. Eu já acelerei o vídeo. Posso passar o azul cobalto de novo aí. Só que em outra direção pra ficar melhor, mais bonito. Um pouquinho mais, né? Mais escuro. Vai escurecer mais um pouco. Agora... Já vou pegar o lápis da atriz. E vou passar aí por cima. Mano, eu recomendo quando vocês forem fazer desenho. Tipo, desenho em uma folha qualquer. Uma folha sulfite e tal. Uma folha mais fraca. E depois aí. Já terminei aí. Passar o lápis de cobalto de atriz. E depois, galera. Aqui... Vocês passam... Aí depois vocês passam o... Tô dando mais uma recostada aí do lápis da atriz. Aí depois vocês riscam a folha atrás. E passam pra uma folha mais forte. E assim vocês... Aí vocês ficam à vontade pra colorir. Porque assim fica muito melhor. Muito mais fácil. E fica a ponta mais bonita. Aí, galera. Já tô reforçando um pouco mais. E já vou começar a passar o roxo. Já comecei a passar o roxo. E... É isso. Já passei o roxo. Tô dando uma reforçada ali pra ficar mais maior. Aquela segunda camada que eu acabei sendo muito pequena. Na segunda parte ali do... DREGAD. DREGAD. Aí eu tô passando o lápis de cobalto de atriz. Aí bem clarinho. Bem clarinho mesmo. Para ficar mais bonito. Mano, sério. Eu não sei narrar. Eu odeio narrar. Tipo... Eu vou deixar essa parte aí sem... Aí já tô passando o azul cobalto aí, ó. Por cima. Deixei muito acelerado essa parte. Pra ficar muito melhor. É assim que terminei de passar o azul cobalto. Já, já terminei por aí. Mano, alguém me manda um vídeo aí, ó. Manda o link nos comentários de como narrar um vídeo. Que eu não sei. Agora eu tô passando o lápis de cobalto de atriz. E... Mano, mano. Agora eu vou aumentar ali a camada que eu fiz. Foi... Deu um baita de um erro. Ali com o roxo. E tá ficando já bem legal. Agora eu tô passando o roxo ali embaixo. E eu vou deixar essa parte desacelerada aí. Agora eu vou tá passando o lápis de cobalto de atriz. Ali eu vou deixar uma... Vocês vão perceber que eu vou deixar uma... Uma bordinha assim, ó. Bem pequenininha ali. Tipo, pra passar um lápis de azul bem claro. Bem claro da Léo Léo. Vocês vão perceber logo, logo. Ai, solução. Aí eu tô se levantando pra ver se... Como é que tá a cor. Porque, tipo assim, na câmera fica uma cor diferente do que na visão, entendeu? Porque na hora que eu tava desenhando, a cor tava diferente porque tava a luz em cima. E eu não conseguia ver direito. Pra ficar a luz em relação melhor pra vocês, não pra mim, entendeu? Aí, ó. Deixar uma bordinha pequena aí, ó. Já tô passando aí, cobrindo as cores. É, pra deixar bem uniforme a coloração. E... Agora eu peguei um azul claro da Léo Léo. Mano, agora não. Como é? Vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, galera. Aí, peraí. Aí já tô passando aí, ó. Procure um azul claro. Gosto da Léo Léo. Tipo... Pra ficar bem clarinho, entendeu? Ali na bordinha e tal. Na borda. Aí já tô passando o azul claro da Léo Léo aí. Acho que o que mais usei aí, galera, foi a... Aí já tô cobrindo... Vou cobrir a... Preencher ali de preto. Aí já tô preenchendo aí de preto. Acho que o que mais usei foi a do metálico, galera. Nesse desenho. Aí, ó. Já tô... Preenchendo aí de preto. Agora vou ensinar uma coisa, dá pra fazer várias coisas, tipo estrela, fundo e tal. É, sangue, várias coisas que dá pra fazer com isso. Como elas foram adicionadas no final do vídeo e tal. Aí, galera, já tô pegando o lápis borracha. Eu acelerei bem pouco, tipo... Acelerei pouco. Essa parte do lápis borracha eu acelerei pouco. Pra vocês verem o efeito que dá. Eu tô passando aí com o lápis borracha. Eu deixei um pouco menos acelerado. Que é a outra parte do vídeo. Mas... Deu... Ficou bem legal. E aí, como podem ver, galera. O que tá acontecendo aí, ó. A borracha clareou. Não dá pra fazer isso com a borracha normal. Tipo, ali... Com a borracha normal, o cara... Teria que ter menos precisão. Vou fazer dá, fazer dá. Mas teria menos precisão. Aí, ó. Já tô terminando aí, ó. Agora vocês podem ver, galera, que não ficou tão claro assim. Aí, ó. Eu vou atuar mostrando aí, ó. Como ficou o lápis borracha. Depois de passar um monte de vezes aí. Depois eu vou ter que apontar. Já podem ver que ficou absorver a cor do azul metálico e tal. Depois eu vou ter que apontar um pouco. Já tô passando de novo. Vou acelerar um pouco o vídeo agora. Não. Agora podem ver que eu peguei a borracha. E tô passando pra clarear mais aquelas nuvens. Entendeu? Essa fumaça aí. E aí já terminei de passar... Já tô passando a borracha aí. Galera, aí, gente. Tipo, tô aí fazendo... Peguei a tinta branca. Agora, galera, vou ensinar uma coisa pra vocês. Tipo, aí... Não é agora. Aí eu tô fazendo um efeito pra desfocar. Fiz isso só pra passar ali pra desfocar um pouco. Dar um efeito mais desfocado. Agora vai ser a parte que eu quero ensinar, entendeu? Aí vocês pegam uma escova de dente. Que ninguém esteja usando. Claro, né? Porque não vai passar a tinta na escova de dente. Você passa ali na bordinha, entendeu? Na borda. Aí passa e faz isso aí, ó. Aí eu vou fazer meio que com um efeito de estrela. Eu fiz um pouco errado aí, né? Mas ficou bem legal de qualquer jeito. Agora nós vamos fazer... Uma árvore. Eu dei mais um efeito desfocado ali. E agora vamos fazer uma árvore. Aí tem parada de gravar, galera. Ficou mal aí, tem parada de gravar. Mas agora, ó. Só você fazer um efeito aí. Essa árvore. E... O final do vídeo vai ser esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like doidão. E... Até o próximo. Falou. Minha assinatura, fial. Quem gostou desse cenário aí, desse negócio, Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo. Falou. Música... 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 E aí